Casados. O Rodrigo e o Marisol casados. Ah, mais uma vez ela ganhou. Mas ela que se prepare. A minha vingança está apenas começando. Você não imagina a saudade que eu estava de você. Agora nada, nada nem ninguém vai separar a gente. Me larga, que eu vou chamar de policiais. Não, calma, mãe, calma. Para com isso, mãe. Mãe, me desculpa. Para, calma, mãe. Para com isso, Mário, para com isso. Você pode avisar a Vanessa que a Angélia e o Leonel já chegaram? Diga que nós vamos buscá-la para Marisias. Eu aviso sim, menino. Fique à vontade. Obrigado. Entra. Vanessa, os seus amigos estão esperando na sala. Cássia, guarda essas roupas para mim. Sim, senhora. Oi, oi. Oi. Tudo bom? Tudo? Oi. E aí, Vanessa? Não está pronta ainda? Cadê sua roupa? Olha, sinto muito, mas eu não vou poder ir para a praia com você. Aconteceu alguma coisa? Por que você mudou de ideia? Aconteceram umas coisas, Justi. Uma hora eu vou ter que ficar. Que coisa? Digamos que eu conheci alguém que me deixou muito interessada. Você deve estar mesmo afim de ficar, hein? Está desistindo da viagem? Quem é? Algum garoto que apareceu na sua casa? Um primo que eu não conhecia? Não. Não é primo. Mas é alguém que chegou aqui na minha casa. E ele é bonito? Bonito, não. Lindo. É uma coisa. Você deve estar mesmo afim desse cara, hein? É a primeira vez que eu te vejo falar assim de alguém? Finalmente eu encontrei o homem dos meus sonhos. Quem é, Bonito? Quem é esse cara? O marido da minha mãe. Ela gostou do Rodrigo. A filhinha adotiva da Marisol gostou do Rodrigo. Como ele é? Ah, ele é alto. Bem alto. Forte, sem barriga e com os olhos azuis. E com o sorriso de deixar qualquer mulher fora do ar. Eu sempre gostei de homens mais velhos. Já estou até imaginando o coroa ridículo. O único ridículo aqui é você, Leonel. E você deve estar morrendo de ciúme. Mas eu não vou deixar você falar mal do Rodrigo na minha frente. Sai dessa, Vanessa. Esse cara deve estar apaixonado pela sua mãe. Ele nunca vai querer nada com você. O que foi, meu amor? Me deu uma tristeza. Não, meu amor. Por quê? Depois de todos esses anos... Nós estamos aqui juntos de novo. Não era isso que você queria? É claro que eu estou feliz, Rodrigo. Você não para de pensar no nosso filho. Há 18 anos que alguém tirou o nosso filho da gente. Quem será o canalha que fez isso? Solta que eu vou acabar com esse infelizinho. Calma, Pedro, Mário. Já falei para você me soltar, Tomás. Para com isso, Mário. Mário, você não tem que me bater. Eu não fiz nada errado. Como você não fez nada errado? Você não trabalhou a tarde inteira, vagabundo? Isso é mesmo, Mário. Bate nele. Arrepenta a cara do filho da Marissão. Você não sabe o luau que você vai perder lá em Marisias. Angélica, vai outro. Você gostou tanto assim do marido da sua mãe para ficar aqui? Gostei, não. Adorei. Vanessa, você teria coragem de roubar esse cara da sua mãe? Vanessa, eu queria falar com você. Tchau, Vanessa. Tchau, Vanessa. Tchau. Divirta-se. Tchau. Tchau. Eu disse que eu queria falar com você, Vanessa. Amparo, nós não temos nada para conversar. Aí é que você se engana. Eu quero falar com você sobre o meu filho, Rodrigo. Arrepenta a cabeça desse moleque folgado. Ele não gosta de trabalhar e não traz grana para a gente de casa. Me soca! Mário, se você bater no menino, eu te entrego para a polícia. Loco, a sua pele prometia dar. Você e o Mário não têm vergonha? Vivem explorando o menino? É, isso mesmo. Vocês dois deviam arranjar o emprego e parar de explorar o pobre do garoto. Vocês não têm vergonha nessa casa, meus aproveitadores. Deixe, Zulema. Essa cambada está contra a gente. É, não falta de uns mortos de fome. Mas o que você pensa que é para chamar a gente morto de fome? Por acaso você é uma milionária? Olha aqui, Zulema. Vamos voltar para o nosso buraco. Quando o Gil for dormir, aí ele vai me apagar. Dá-me a garrafa aqui, Zulema. Vamos. Eles vão me espancar. O Mário Zulema vai me arrancar o couro. Calma, calma, Zulema. Esquenta a cabeça. Esta noite você fica na minha casa. Amanhã é outro dia. É, e não liga para o Mário para a Zulema, não, Gil? Você não viu o que ela disse? Que ela não é sua mãe? Vem, filho. Vem comigo. Vou embora. Para, para casa. Pode ir, a gente já vai. Vamos também, filha. Você já deve estar cansada. Estou mesmo, mãe. Boa noite. Catarina, arruma tudo bonitinho e pode fechar, tá? Claro. Vamos. Mãe,ida, você ouviu o que eu ouvi? O que a bêbada da Zulema disse? Não. Mas todo mundo ouviu. Ela disse que o Gil é filho de uma tal de Marisol. Marisol, quem será essa mulher? Eu que sei. Mas amanhã a gente descobre. A gente se descobre. Eu ouvi você dizendo para os seus amigos que estava interessada no meu filho, é isso? Não paro. Isso é invenção sua. O Rodrigo é marido da minha mãe e eu tenho que respeitá-lo. Escuta aqui, menina, não tente me fazer de bobo porque eu não sou e nunca fui. Eu conheço muito bem gente do seu tipo. Sei exatamente que você é capaz de fazer tudo para atingir os seus objetivos. Para. Nós nos parecemos muito, embora não tenhamos o mesmo sangue. Eu posso me tornar sua aliada e posso te ajudar a conseguir o que você quer. Pense nisso, Vanissinha. Até que não seria a má ideia que a filhinha do Tiva da Marisol se tornasse rival dela. Ah, eu adoraria ver mamãe e filhinha se matando por causa do mesmo homem. O que você vai gastar o meu reto que a gente tem no dinheiro? Se você fizer isso, eu te mato. Juliana, não se mete não. Tal dinheiro é meu. Mário. Mário! Ô Juliana. Quero falar com você. Pega na frente, mulher, que já estou de saco cheio de você. Não, ô Juliana, espera aí. O que você quer, hein? Você não é minha mãe, né? Ontem já disse que eu era filha de uma tal de Marisol. Ontem eu te liguei, mas a tua empregada disse que você não podia atender, que o tal de Rodrigo tinha voltado. É, ele voltou, Diego. Voltou para a minha casa. Voltou para a minha vida. Quem é esse Rodrigo? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Vanessa. Onde você foi? Ah, fui dar um passeio com a tua mãe. Aproveitamos, passamos no cemitério para deixar umas flores para os meus pais. Então, mãe ficou lá no escritório. Seus pais? Teus pais? Eu sei que a sua mãe está viva. Outra hora eu te explico essa história de jeito. Olha, sabe de uma coisa? Fazia tempo que eu não passeava para o São Paulo, viu? A cidade mudou muito. Hum, essa casa é um tédio. Aqui não tem nada para se divertir. Ah, você não devia ficar sozinha aqui dentro. Você devia sair com os teus amigos para se divertir um pouco. Ah, não tem muitos amigos. Mas por falar em se divertir, eu tive uma ideia. Por que a gente não sai junto? Ah, Vanessa. Ah, pai, não vai me dizer que não. Quando eu era criança, eu sempre pedia para a mamãe me levar no parque de diversões e o meu aluno podia por causa do trabalho. Vanessa, vamos. Ah, vamos. Agora você é meu pai postiço e não pode me dizer que não. Vamos. Vamos. Olha só, por que você ficou tão calada? Quem é esse Rodrigo? E por que ele voltou para a sua vida? Olha, Diego, de jeito nenhum eu quero te magoar. Além de você ser o administrador dos meus bens, você também é meu amigo. Mais que amigo, mais só. Eu fui o homem que te amou durante todos esses anos. E que sem motivo nenhum, você nunca me deu a menor chance. Tinha um motivo. O Rodrigo. Quem é esse homem, Marisol? Rodrigo é meu marido. O único homem que eu amei é que eu vou amar em toda a minha vida. Conta tudo, vai, Juliana. O que você disse que eu era filho da Marisol? Eu sinceramente não lembro de nada disso. Você estava bem mamada pelo mundo de sorteio, né? Olha aí, Luiz. Você não se muda de bêbada, é? Juliana, não muda de assunto, não. Só estou querendo uma resposta para a minha pergunta. Uma pergunta idiota. Você sabe muito bem que o Mario tem seus pais. Não, eu não sei, não. Sem o Mario me tratam muito mal, Juliana. Nunca me deram um beijo. Não deixo nem eu chamar vocês pais. Mas, Juliana, nem certidão de vestimenta eu tenho. A única coisa que eu sei é que eu me chamo de filho. Ah, você é tão triste, moleque que eu me sinto. Você só fala besteira, né? Você vai na rua pender, anda. Será que é verdade que minha mãe chamou a Marisol? E essa é toda a história. Eu me casei com o Rodrigo na cadeia e não tive esse segredo até hoje. Se eu soubesse que você era de outro, eu não teria pensado tanto em você. Diego, eu nunca tirei esperanças. Eu sei. Mas foi impossível para mim não te amar. Você precisa saber de uma coisa. Eu vou estar sempre aqui do teu lado. E se algum dia esse Rodrigo te decepcionar, você sabe que pode contar sempre comigo. O que é isso, cara? O que você está se tratando assim com tanta intimidade? Rodrigo, eu quero que você conheça o Diego. O Diego é administrador das minhas empresas. Diego Rodrigo. É, a Marisol estava justamente me falando de você. E eu posso saber o que minha esposa estava falando sobre mim? É que você é o melhor nome do mundo. E que ela te ama como nunca amou ninguém. Como você vai jantar de novo lá em casa com a gente, Diego? E a mamãe nos divertiu tanto quando você janta com a gente. A mamãe se diverte mais, é claro. Graças a você, mamãe, não se sentiu tanto sozinho com o que meu papai está aqui fora. É, eu vou jantar com vocês para me convidarem. Bom, me desculpe, mas agora eu preciso trabalhar. Foi um prazer conhecê-lo. O prazer é todo meu. Eu não sabia que vocês iam me ver. Adorei essa surpresa. Eu pedi para o papai me levar ao parque. Mas ele tem mãe que dá uma passagem aqui. Não, filhinho, eu ia adorar passar o resto dos dias com você. Mas já fiquei amanhã com o seu pai. Deixei o trabalho tudo atrasado. Mas, divirtam-se vocês. Filho. Toma, filhinho. Toma. Tchau. Toma. Toma, divirtam-se. Ah, Sandra, eu jamais terei como te agradecer o que você fez pelo meu filho. Olha, Amparo, quero que você tenha certeza que, apesar do tempo que ficamos sem nos ver, você continua sendo a minha melhor amiga. Ah, eu posso dizer o mesmo de você. Aliás, eu gostaria muito que você conhecesse o Rodrigo, meu filho. Não, Amparo. Por enquanto, não. Agora que eu voltei para o Brasil, eu quero usar todo o meu tempo procurando uma pessoa.